Comece ficando o mais confortável possível. Sinta o seu corpo na superfície onde ele está. Deixe os seus braços relaxarem. Deixe as suas pernas relaxarem. Sinta-se bem na posição que você escolher. Confie na sabedoria do seu corpo. Confie como o seu corpo quer ficar. Feche os olhos. Sintonize sua respiração. Deixe sua respiração fluir livremente. Você relaxa todos os músculos. Você convida o seu corpo a ficar pesado, relaxado. Você apenas se entrega a este momento. Você sabe que vai dar certo. Respire profundamente. Solte o ar sentindo a paz e o relaxamento tomar em conta de você. Seu corpo vai ficando mais pesado. Seu corpo vai se conectando com a energia do universo. Em 15 minutos, você terá a resposta que precisa. Você sente a segurança neste momento. Você sabe que está no lugar certo, na hora certa. E você apenas permite que o seu corpo relaxe. Que a paz verdadeira invada o seu corpo. Você permite que a quietude faça parte de você. Qualquer pensamento que queira surgir para te atrapalhar. Apenas solte. Deixe ir e volte a focar neste momento de relaxamento. Agora nós pedimos que você comece a visualizar um corredor à sua frente. Veja um corredor de luz branca à sua frente. E você agora começa a caminhar por este longo corredor. Todo iluminado. Com a mais pura energia. Conforme você caminha por este corredor. Seu corpo vai ficando mais relaxado. A cada passo que você dá. Seu corpo vai se entregando a este momento. E você vai sentindo uma poderosa força em seu peito. Te conectando profundamente com o universo. Você continua caminhando. Sentindo essa energia possar dentro do seu peito. Você vai deixando a sua mente consciente de lado. E você vai permitindo que o subconsciente tome conta da situação. Você vai se entregando. Permitindo que o melhor seja feito. Você vai sentindo conforme caminha por este corredor. O universo pulsando dentro de você. Preenchendo o seu corpo com esperança. Com a certeza da vitória. Você vai elevando o seu estado vibracional. Você caminha por este corredor de luz. E a sua vibração se eleva. Você vai se sentindo profundamente poderoso. Poderosa. Você não se esforça. Você apenas caminha. Permite. E deixa que a boa vibração invada o seu corpo. Agora perceba que o universo está te inspirando. Pensamentos e ideias. Desde que estes pensamentos invadam a sua mente. O universo é sábio. Ele sabe o que é melhor. Deixe estes pensamentos positivos fluírem. Enquanto você caminha por este corredor de luz. Você está prestes a manifestar a vida dos seus sonhos. E agora o corredor termina. E você está em um espaço de pura energia. Onde tudo brilha. Onde tudo é perfeito. Você pode confiar e permitir. Você sabe que está no comando. Você sabe que pode manifestar o que quiser. O universo está ao seu redor. Através desta poderosa energia. Este é o seu momento de fazer um pedido. O que você precisa receber do universo? O universo está ao seu redor. 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 O universo manda dizer que tudo o que você quer já é seu. Não há nada nem ninguém te impedindo de manifestar estas coisas, a não ser você. Sinta a boa vibração. Sinta que é verdade. Agora, diga mentalmente estas afirmações. Eu sou uma coisa só com este universo. Eu sou a manifestação do puro amor. Eu permito que este universo de infinitas possibilidades manifeste o que eu preciso. Todos os sonhos que brotaram em meu coração já possuem o sim do universo. Eu permito que o universo me abençoe. Aqui e agora eu deixo que o universo faça o que for preciso. Sentindo a boa vibração em você. Nós te convidamos agora em sua imaginação. A tocar na sua testa, no ponto do terceiro olho. Pressione o seu dedo na sua testa, enquanto o universo abre a sua visão, para que você veja o que precisa ver e assim obter aquilo que você quer. O universo te dará uma resposta, a resposta que você precisa, o desejo que você tanto almeja, será seu. Deixe que o universo abra a sua visão espiritual, para que você saiba onde ir, qual caminho seguir, que escolha fazer, deixe acontecer agora. Deixe que o universo abra a sua visão espiritual. Deixe que o universo abra a sua visão espiritual. Deixe que o universo abra a sua visão espiritual. Deixe que o universo abra a sua visão espiritual. Deixe que o universo abra a sua visão espiritual. e que ele abra a sua visão espiritual. Agradeça a sua visão espiritual. Agradeça a sua visão espiritual. Agradeça. Pensa também, pois ainda hoje, de alguma forma, o universo lhe trará o esclarecimento para que você finalmente tome posse daquilo que você quer. O seu pedido está nas mãos do universo e a resposta chegará no tempo perfeito. Respire profundamente. Mova as suas pernas e os seus braços devagar. Tome consciência do lugar onde você está. E agora, abra os olhos. Tudo está bem. O que você pediu já é seu. A resposta que você precisa já foi entregue. Ainda hoje, o melhor lhe será apresentado. Se você gostou deste exercício, por favor, clique no like e deixe um gostei. Se você quer ser avisado sempre que a gente postar uma técnica como esta, se inscreva no nosso canal e ative todas as notificações. Com a lei da atração, você pode ser, fazer ou ter tudo aquilo que você quiser. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.